Nosso bate-papo hoje é com Lorena Gonçalves, que trabalha aqui na Fundação Cultural. Vamos saber dela, Lorena, qual a sua função aqui na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Bem, Denise, hoje eu estou aqui na Fundação como chefe da sessão de acervos e pesquisa, que cuida de todos os acervos da Fundação, inclusive do acervo que pertence à Biblioteca Pública Luiz Camilo de Oliveira Neto. E hoje em dia, como a biblioteca funciona? Bem, a biblioteca, ela possui uma origem, Denise, anterior, até mesmo à criação da Fundação Cultural. Na década de 80, mais precisamente em 1983, ela foi vinculada à estrutura da Fundação. A biblioteca hoje, ela presta serviço ao público através da disponibilização de livros de diversos segmentos, livros de literatura, livros de referência, tem a leitura dos periódicos. E o público, ele tem acesso a todo esse material através das visitas à biblioteca. A biblioteca funciona atualmente de terça a sexta-feira, até às 19 horas. E aos sábados, ela funciona de 9 às 13 horas. Lembrando também que existem várias atividades da biblioteca fora dela, né? Sim, sim. Nós temos um projeto de extensão cultural chamado Biblioteca Minha. Esse projeto, ele faz diversas ações em comunidades daqui da cidade. Nós atuávamos também no projeto Circuito Bairros, né? Levando os livros para que as pessoas pudessem ter acesso. E também fazemos atendimento a diversas entidades, né? De acordo com o interesse da entidade, eles fazem a procura aqui, a fundação. Nós vamos até lá e fazemos atendimento. Nós estamos falando muito de biblioteca porque um projeto foi feito para ela. Conta um pouco dele antes de você falar da conclusão. Bem, esse projeto que foi aprovado, ele resulta de um trabalho em equipe aqui da fundação. Logo que eu ingressei na equipe, nós começamos a fazer um levantamento de quais são as demandas da biblioteca, né? Então, a partir disso, nós tivemos diversas reuniões com a equipe. A biblioteca hoje, ela pode ser considerada muito privilegiada no cenário em Minas Gerais porque nós contamos hoje no quadro da fundação com três bibliotecárias. Então, a partir da conversa com as bibliotecárias e com os agentes de atendimento da biblioteca, a gente foi levantando quais eram as lacunas que precisavam ser supridas para a gente poder fazer um bom trabalho para a comunidade. Então, no primeiro momento, o diagnóstico, a gente ficou latente que a gente tinha que resolver a questão estrutural, né? O espaço físico da biblioteca, ele necessita de melhorias para que o atendimento possa ser feito da melhor forma possível. Então, nós tivemos, no primeiro momento, foi feito um processo licitatório, contratou-se uma empresa, né? O escritório que venceu essa licitação foi o Mindelo, arquitetos associados da cidade de Belo Horizonte. Eles vieram até, a arquiteta responsável veio até Itabira, fez diversas reuniões aqui com a equipe, visitas técnicas, para a gente poder desenvolver esse layout, um novo layout de biblioteca. Então, o novo projeto, ele contempla o novo mobiliário, a questão do espaçamento entre as estantes, as mesas, para que possa haver o trânsito de cadeirantes, a aplicação do piso TAT, para que os deficientes visuais, eles possam acessar a biblioteca, né? Livremente, que é um direito que eles têm. Então, a partir daí, esse projeto, que foi aprovado no edital de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura e Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, ele vem para suprir a demanda de aquisição de bens, né? E quais são esses bens que a gente pensou? Na aquisição de livros, audiobooks e outras tipologias, né? De referências bibliográficas. A aquisição dos equipamentos de informática, porque a biblioteca, ela também é pioneira no uso de um software de gerenciamento de acervos e de usuários, o Sofi Bibliotecas, que hoje é utilizado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, pela Biblioteca Nacional. Nós utilizamos esse software desde 2002, mas ele não é utilizado em sua plenitude ainda pela falta de equipamento de informática. Então, a gente também previu a aquisição desses equipamentos de informática e do mobiliário. Esse edital, ele não permitia que fossem feitas obras estruturais. Isso era uma das normativas que tinham nesse edital. Então, agora a gente parte para uma negociação com a gestão municipal, visando a reforma estrutural da biblioteca, né? Em Itabeira, que é uma cidade com faculdades, com pessoas que vêm de fora para estudar aqui, isso vem agregar, né? Somar ainda para poder ajudar e auxiliar, não somente quem já usa ela, que é daqui de Itabeira, como os de fora, que às vezes tinham dificuldade em achar os livros para estudos, essas coisas, vai ser bem maior a extensão dela para isso, né? Com certeza. A gente vai conseguir ampliar esse atendimento e melhorar o atendimento que já vem sendo feito. A gente tem, a gente sabe, né, que o atual cenário econômico do país está complicado para muitas pessoas e a gente está sentindo isso já, porque com o advento da internet, as bibliotecas públicas, elas foram perdendo muito dos seus públicos. mas a gente está percebendo mais necessariamente nesse ano de 2006 que as pessoas estão vindo à biblioteca para buscar as obras, como era feito na década de 90, no começo dos anos 2000, as pessoas vêm procurar os livros que são de literatura, que são pedidos pelas escolas. A gente tem muita utilização de espaço por alunos da Unifei, da Funcese, de escolas técnicas, das escolas municipais, estaduais e particulares do município também. A gente tem que lembrar que o papel da biblioteca pública ele é diferente do papel da biblioteca escolar. Mas aqui em Itabira, mais precisamente, o grande público que faz o uso são os estudantes, né? Então a gente quer melhorar esse atendimento. Chega em um ótimo momento. Chega. Não é verdade? Vem agregar o que o município pode agradecer neste momento, saber que esta biblioteca que envolve a todos vai ter aí a sua capacidade aumentada. Bem, eu acho que é de extrema importância porque esse edital, ele previu contemplar apenas oito cidades da nossa categoria, que eram municípios de 50 mil e 1 a 200 mil habitantes. Itabira, ela ficou em primeiro lugar nesse processo. Já era um fator mais comemorativo. Isso, isso. Dado também a situação do município hoje também no Sistema Nacional de Cultura. Porque contava como pontuação a existência do Conselho Municipal de Cultura, CETER o Fundo Municipal de Cultura, planos de cultura. Então, como a gente conseguiu avançar muito nos últimos anos essas discussões do cenário cultural no município, a gente conseguiu agregar maior pontuação para o nosso projeto. Então, acho que a gente tem que se dar por satisfeito até o presente momento, correr atrás de tudo que é preciso para a gente reformar o espaço, porque a população merece e carece dessa melhoria. E eu tenho certeza de que todos os itabirandos e todas as pessoas que buscam aqui na biblioteca se informar e se interar para dar continuidade nos seus estudos, também tem muito a agradecer a você e a todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Estou aqui para fazer um trabalho para a população. Eu sou itabirana e quero sempre o melhor para a nossa cidade. É isso aí.